O que é de ser a obra da tarde? Terminado? A vocês. Espero que tenham sido divertido. Até para o ano. Solta, solta! Queremos a nossa bateria. Solta! Boa, Maria! O que é de nós cantar? Boa! 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 Sou vocês! Vamos lá. Boa! 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 A chamatagem no peito é a pioneira Passando pra sempre no meu coração Vou aproveitar Nossa Senhora! Cada minuto, segundo e final Aqui a viagem nunca acabou Deixa o som, aquele seu espírito reaparecer A noite é nossa Atrasa, torta, teu mar que já morreu Vem celebrar A aldeia Vem celebrar De emoção Mostra de prazo Vem celebrar A morada do mundo Vem celebrar A aldeia Vem celebrar De emoção Mostra de prazo Mas não sei a vida inteira Agora muda no meu coração Conte Conte Agora é sua Uma 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 Música 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 Música